Lula é flagrado utilizando um lenço árabe com os escritos Jerusalém é nossa, estamos chegando. Frases com teor totalmente antissemita, afinal de contas, estamos chegando. Estamos chegando pra quê? Pra guerra, né? Pra destruir o Estado de Israel. O famoso From the River to the Sea. Exterminando, portanto, o povo judeu. Recentemente, ele se reuniu com um grupo pró-Palestina. E segundo o grupo, isso daqui teria sido um presente por todo o apoio que Lula está dando ao povo palestino. Mas aí eu te questiono, e o apoio que o Lula deu ao povo israelense, ao povo judeu? Quem aqui se lembra que ele não fez absolutamente nada pra resgatar o brasileiro que foi capturado, né? E foi feito de refém pelo grupo terrorista Hamas? Eu estive em Israel, tive a oportunidade de conhecer a sobrinha do Michel, que foi esse refém brasileiro capturado. Eu ouvi da boca dela que o presidente do Brasil não se preocupou com os reféns. E eu te pergunto, será que é porque eles são israelenses? Porque eu tenho certeza que se fossem palestinos, o Lula estaria lá. Pra nossa infelicidade, meus amigos, o presidente do nosso país está muito preocupado e ocupado apoiando radicais ao redor do mundo. Afinal de contas, quem aí se lembra que o líder do Hamas elogiou o Lula? Eu sinceramente vejo tudo isso com olhos de preocupação e de perigo.